Olá, tudo bem? Hoje eu venho com essa receita maravilhosa de desodorante, gente maravilhoso, e foi feito com o óleo de coco que nós fizemos aí no canal, que é do quadro de sustentabilidade. Curte esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha nas redes sociais e fiquem com o passo a passo. Nós vamos utilizar para fazer o desodorante, bicarbonato de sódio, óleo essencial de alecrim e o óleo de coco. Esse é o que nós extraímos aí no canal, que foi ainda do coco verde, né? E dá um óleo muito bom mesmo, gente, vale a pena fazer. Nós vamos utilizar uma colher, óleo, de sopa. É o suficiente porque rende muito, dá para usar há vários dias. Para uma pessoa que vai utilizar sozinha, dá para utilizar mais de um mês, gente, porque ele rende muito, porque é um óleo. E deixa as axilas super hidratadas, não fica pegajoso, é muito bom mesmo. Olha, eu vou levar esse óleo para derreter. Vou deixar ele derreter, porque para misturar melhor o bicarbonato de sódio e o óleo essencial. Se você morar em uma região fria, olha, já dissolveu em uma região fria, aí você vai ter que pegar uma pazinha, raspar um pouquinho dele, tá? E passar na axila. E na hora que você colocar na pele, ele já derrete, tá? Duas colherzinhas de café, tá? Para uma colher de sopa de óleo, tá? Mas vocês viram que eu peguei o óleo ainda... É duro ainda, né? No estado sólido. Olha, esse bicarbonato, gente, eu compro na loja que vende produtos para fazer bolo, tá? Vende por quilo. Você encontra também em casas que vende material para limpeza, né? Fazer produtos químicos para limpeza. E agora eu vou adicionar aqui três gotas de óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim, ele é antibactericida, tá? Então, é muito bom. Você não pode utilizar o óleo de alecrim puro na pele, tá, gente? Porque ele queima. Então, sempre tem que ter um outro produto junto, tá? Um óleo carreador para esse óleo essencial, tá? Olha, só vamos misturar bem aqui mesmo para encorpar bem o bicarbonato de sódio. E vamos deixar ele na temperatura ambiente, tá? Ele vai ficar na forma sólida de novo. Fica muito bom. Eu gosto desse desodorante, espero que vocês gostem também, é maravilhoso. Olha, ficou maravilhoso. Aqui você utiliza uma espátula para retirar, uma pazinha para você retirar o desodorante de dentro do potinho. Se a sua região não for frio, também vai ficar mais molinho. Aqui na minha região também vai ficar mais molinho, é porque eu deixei na geladeira um pouco. Aqui eu estou retirando um pouquinho, gente, com a unha mesmo, vê se pode. Olha, é uma pequena quantidade que você vai utilizar. A hora que você colocar na pele, ele já vai derreter com o calor da pele, tá? Olha, é bem pouquinho, não vai ficar pegajoso a sua pele, é maravilhoso, tá? E muito bom mesmo o óleo de alecrim e antibactericida. Maravilhoso. E vai deixar a sua axila bem hidratada, tá? E vai clarear também. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Tchau!